São 10 horas e 17 minutos, voltamos aqui no CBN Campinas, porque na abertura nós mostramos as casas de 15 metros quadrados que estão repercutidas nas redes sociais e é um dos temas que nós fizemos questão de trazer aqui para o ouvinte da CBN, porque é um debate que só está começando no sentido de realizar obras ou ações práticas para resolver situação de moradia na cidade de Campinas. É que nas redes sociais esse tema foi muito polemizado no final de semana, porque essas residências construídas e entregues pela Prefeitura de Campinas com programação de entrega tem 15 metros quadrados. E ao mesmo tempo a coordenação do movimento Mandela, que está sendo atendida após um pedido com estas residências, emitiu uma nota falando que para eles esta é uma vitória, apesar das pessoas estarem questionando o tamanho, seriam moradias, mesmo que de alvenaria, melhores do que os barracos em que viviam e que inclusive tinham situações frequentes de risco de incêndio, quando não houve sim os casos confirmados e registrados de incêndio, em que famílias tiveram que sair das casas às pressas na comunidade Nelson Mandela aqui em Campinas, lugar onde crianças inclusive dormiam no momento de uma dessas circunstâncias. Nós vamos conversar agora com o Tomás Moreira, ele é professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, especialista em política de habitação, ele está no link e agradeço a participação por tão rápido atender aí a CBN. Professor, obrigada, um bom dia. Bom dia, Carolina, bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes da CBN Campinas. Professor, mesmo o movimento Nelson Mandela emitindo uma nota e dizendo que a discussão é maior, é mais aprofundada, que há muito não, eles não tinham um retorno e que a vulnerabilidade é tão extrema que para eles hoje, neste momento, essas moradias são sim uma resposta, que eles lutaram muito para conquistar. O senhor tem uma opinião contrária, é verdade? É verdade, na verdade assim, a gente pode considerar que é uma vitória para o movimento Nelson Mandela. Claro, o movimento de moradia que está há muito tempo buscando por melhores condições de qualidade de habitação, um retorno como esse, um início como esse, pode ser considerado uma vitória. Mas pelo poder público que está oferecendo isso, isso não pode ser considerado um projeto de uma política habitacional decente para o município de Campinas. É apenas um... A gente acompanhou esse final de semana, o que está sendo oferecido de 15 metros quadrados, é um cômodo e um banheiro. A gente não tem uma cozinha que é uma unidade básica que deve ser composta e exigência da ONU. Então, esse princípio já de início não é suficiente. Outro que essas famílias, elas são famílias muito necessitadas e precisar, e o município tinha que compor um conjunto de linhas de ação de política. Tinha que ser pensado não apenas no que está sendo oferecido, mas a localização, não é retirar apenas das áreas de risco, qual é a compreensão da composição dos grupos familiares. Existem famílias que lá são de sete pessoas, duas pessoas, idosos. Tem que ter uma política voltada à compreensão de quem são os moradores. Para isso, qual é a compreensão da capacidade também de pagamento dessas famílias. Elas vão ter que pagar o financiamento durante muito tempo. Como elas vão construir o restante da casa? Tem que ter uma estruturação de um financiamento de compra de material de construção. Isso também não foi apresentado. E o mais grave é que não tem, a prefeitura não apresentou a planta de projeto para que as famílias pudessem fazer suas ampliações. Professor, através da assessoria de imprensa, a Coab, que é a responsável, informou aqui que vai enviar uma nota esclarecendo cada detalhe que foi questionado a respeito destas moradias. Antecipando a isso, um dos assessores me informou agora há pouco que na planta, sim, existe a viabilidade da cozinha e que está no projeto definida, sim, uma área para que tenha uma cozinha no projeto, que seria naquele cômodo, em que nós vimos nas imagens agora, quem está no YouTube, que fica ao lado deste banheiro. Agora, o meu questionamento é, ainda que na planta tenha esta cozinha, o total são de 15 metros quadrados. Pela ONU, professor, há uma determinação sobre o mínimo de metragem necessária para esses projetos de moradia? O mínimo da ONU é que, na hora de apresentar um projeto, o projeto já tem que compor a cozinha, um banheiro e um cômodo. Não é no projeto de ampliação que tem que aparecer a cozinha. A ONU já exige essa especificidade. Claro que a ONU não especifica o tamanho da metragem quadrada, porque isso, na verdade, depende muito de cada realidade, realidade de países diferentes e de municipalidades diferentes. No caso de Campinas, a gente tem condições de oferecer uma metragem quadrada bem maior do que essa. Professor Guilherme Pierangeli, aqui, bom dia. Sobre essa questão, o senhor afirma ser contra, mesmo com a opinião do pessoal de lá, de que isso é uma coisa positiva a construção dessas casas, por mais que elas sejam em um tamanho, talvez, não proporcional à necessidade. Mas uma questão que a gente vê muito aqui em Campinas é que pessoas que moram nessas ocupações geralmente têm que entrar na fila da Coab e, às vezes, levam décadas para serem atendidas e terem acesso a uma residência. Com uma medida mais de curto prazo, mais rápida, isso não pode ser válido, mesmo sendo uma medida menor, que é exatamente o que eles estão dando a entender que seria o caso deles? Claro que é uma vitória, se a gente coloca para grupos de moradias que estão muito tempo fazendo demanda e pessoas que estão na fila da Coab. Isso, isso a gente tem que considerar. Mas se a gente considerar o conjunto de pessoas que necessitam de unidades habitacionais em Campinas, é muito grande. E esse modelo de política de embrião não pode ser considerado como exemplo de política de habitação para Campinas. Essa é a questão também. Claro, eu estou atingindo a comunidade Nelson Mandela, que está sendo beneficiada por definição de terreno, mesmo que insuficiente em termos de um metro quadrado. Mas isso não pode ser considerado uma política habitacional que possa suprir outras realidades no município de Campinas. Então, são dois pontos. Primeiro, sobre a necessidade, de uma forma geral, de moradia da cidade de Campinas. E o outro ponto é, o senhor está preocupado com a desassistência a partir da entrega do imóvel, então? Isso também, porque, na verdade, quando você entrega um imóvel, essa população precisa também de uma assessoria técnica para poder ter essa ampliação. Eu entendo que a Coab falou que tem esse projeto, mas até agora esse projeto não foi apresentado. É fundamental que os moradores tenham uma assessoria técnica para poder fazer a ampliação da moradia. Eles não têm total conhecimento. Se eles fazem uma ampliação ainda de maneira frágil, as unidades habitacionais podem ficar vulneráveis. E essa vulnerabilidade pode gerar também, dependendo da qualidade do material de construção, a novos incêndios, por exemplo. Então, isso significa que a moradia ainda não está garantida a longo prazo. A gente tem participação de ouvintes aqui, professor. O Cícero citou, respondendo até a nota, comentando a nota do pessoal ali, dos oradores do Mandela, que citou que tem várias áreas grandes, áreas desabitadas aqui na cidade. Ele disse que tem áreas grandes, sim, mas essas áreas podem ser particulares. Pessoas que trabalharam para ter... Está aqui a opinião do Cícero. Tem a opinião também do Nilson Lucilio. Ele fala que o valor do metro quadrado é superior aos imóveis de bairros nobres e diz que, além de, obviamente, ninguém vive com dignidade em 15 metros quadrados. Então, ele tem uma opinião tão parecida com a do senhor nesse caso. Agora, sobre essas opiniões, e aí eu aproveito para fazer a pergunta ao professor, o movimento da coordenação do movimento Nelson Mandela comenta conosco aqui também que eles querem outros questionamentos a respeito da especulação imobiliária e dos imóveis que não estão sendo usados hoje. O senhor acredita ou concorda com uma política pública, professor, em que a Prefeitura, de uma forma geral, com as secretarias, pudesse fazer uma força-tarefa e entender quais são esses imóveis que não são usados ou que poderiam ser desocupados ou que poderiam servir para aquele modelo de moradia social que já está acontecendo em outras regiões do Brasil? Certamente. Acho que a colocação que o Nelson Mandela, a coordenação do Nelson Mandela coloca, é fundamental, porque eles estão colocando não apenas a posição deles, mas, na verdade, olhando o conjunto de movimentos sociais em prol de moradia. A gente tem um número de vazios imensos na cidade de Campinas, que poderiam estar sendo utilizados, na verdade, para moradia social. Se houvesse uma política que identificasse quais eram os vazios, tanto fundiários quanto imobiliários, muitos deles até podem ser de propriedades do Estado e do governo federal, que poderiam estar sendo repassados ao município para suprir as necessidades habitacionais. E outra, temos que pensar também que é fundamental oferecer unidades habitacionais em localidades já infraestruturadas. Os terrenos podem ser caros, mas eles são caros porque significa que eu tenho infraestrutura, água, esgoto, transporte, próximos às necessidades da população que vai viver. Não adianta dar acesso à moradia se não tem acesso aos serviços da cidade. Seria essa a conclusão, professor. Exato. A gente já teve outros momentos da história que foram oferecidas unidades habitacionais super distantes das localidades e os moradores não se interessaram porque não tinham acesso às necessidades básicas de vida. Então, por isso, quando a gente pensa que o terreno é caro, o terreno não é caro, como qualquer outro terreno, mas é porque ele está suprido de infraestrutura e necessidades básicas para a população. A gente vai aguardar aqui, porque a Coab informou que está redigindo um texto que vai colocar e pontuar as explicações. A coordenação da ocupação Nelson Mandela, nós já fizemos aqui essa abertura do espaço e também colocamos também à disposição para que eles possam, em outras oportunidades, trazer. Então, vamos debater, vamos conversar a respeito de política pública de habitação, de moradia, qual seria o modelo ideal. A iniciativa foi feita, está dada, então a gente também aguarda da Prefeitura de Campinas essas ponderações. O que eles estão reforçando aqui conosco, por enquanto, antes desta nota ser redigida, é o fato de que na planta, no projeto, existe sim a previsão de uma cozinha naquele cômodo e a metragem é de 15 metros quadrados. Quero agradecer a participação do professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, especialista em políticas de habitação, o Tomás Moreira. Tomás, obrigada pela sua participação. Um ótimo dia para vocês. Eu que agradeço. Um ótimo dia para vocês também. A gente fala agora de um anúncio feito agora.